Oi meninas do Sapacaxa, meu nome é Giovana e eu sou novata em vídeo, confesso. Eu não sei gravar vídeos, eu nunca gravei um assim falando. Então não reparem se eu ficar com cara de idiota ou não souber o que falar. Eu sou de Curitiba, moro em Curitiba, tenho praticamente 22 anos, eu vou fazer agora no dia 17, segunda-feira. Eu tô no grupo faz um tempinho já, desde maio, quem me colocou foi a Ana Spreisner. Essa é a minha primeira participação no Amigo Couto do Sapacaxa, sozinha, que da outra vez eu fiz com a minha namorada, com a minha ex-namorada. Então, da outra vez foi bem mais fácil porque ela sabe editar vídeos e eu não preciso me preocupar com isso. Inclusive dessa vez eu pedi pra ela editar pra mim porque eu não sei, então eu tava quase desistindo de fazer porque eu não sabia como editar. Então, a minha amiga oculta é a Juliana Gomes, o perigo dela, se não me engano, é Juba. Ela fez um pedido bem simples, porém não muito fácil pra mim. Ela pediu pra pessoa fazer um vídeo de tema livre que tivesse que ser apenas criativo. O que pra mim é bem complicado porque eu não me considero uma pessoa muito criativa. Então, eu fiquei várias semanas matutando sobre o que eu ia fazer e não cheguei a conclusão nenhuma. E bem pro final, perto da data da entrega, eu tive um clique e resolvi fazer uma coisa que eu achei que fosse diferente. E pedi pra uma amiga minha me filmar cantando no karaokê. Já aviso que não é nada muito agradável de se ouvir, mas dá pra dar umas risadas. Eu espero que você goste. Vai, tá bom, vai lá! E aí E aí Tchau, tchau. Música Música Essas partes são um pouco trajetoras, né? Música 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 Esse vídeo extra foi porque eu sei que a Juliana gosta de cachorro, então eu filmei o meu, porque ele tem muitas manias e jeitinhos fofos, então eu achei que valia a pena colocar pra ela isso também, então espero que ela tenha gostado. E é isso. Quando eu fui fazer o vídeo pra Juliana, eu resolvi fuçar um pouco sobre ela, pra saber o que ela gostava, e eu lembro que eu vi bastante foto de cachorro e de gato no face dela, então eu assumi que ela gosta de bicho e achei legal aproveitar pra colocar um pouquinho, pra colocar umas filmagens do meu cachorro, o Billy, porque ele tem essas manias fofas e esquisitas de cachorro e eu achei que ela fosse gostar, então espero que ela tenha gostado. Então é isso, gente. É o Billy, que veio fazer um chamego em mim, e ele tá chorando com um osso na boca. O que foi? Você olhou? Você olhou? É. Para de chorar. As pessoas vão achar que você tá sendo maltrata, maltrata. Ele faz isso, eu não sei porquê, mas ele não tá sofrendo.